Oi gente, eu sou a Eloá e hoje eu tô aqui pra poder fazer a minha rotina do confinamento, né, que nós estamos agora nessa fase Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque sério, preciso muito de like Porque ficar 40 dias presa dentro de casa não vai ser fácil, sério, porque eu sou uma pessoa que gosta de sair Mas eu não saio todo pra ir pra um monte de lugar, eu saio pra ir pra escola, pra ir pro inglês, pra ir pra dança Mas se eu não saio, eu fico muito tipo... Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o que eu vou fazer o dia inteiro, então... E agora? Zueira, agora eu vou tomar café da manhã, gente Mentira, minha mãe trouxe café da manhã pra mim na mesa Na mesa não, na cama Vou tomar café da manhã O que vocês estão fazendo hoje na quarentena? Eu estou... Resumindo, minha mãe vai fazer leite pra mim Eu sou uma criança muito dependente A gente tem iluminada natural Mentira, não, isso é oleosidade mesmo Não é iluminador Filho próprio Fala bom Olha aqui o estoque, mostra o estoque Esse é o nosso estoque, esse é o nosso estoque do grupo sobrevivente Eu já peguei rio mesmo Tem esse, tem esse Tem esse, tem esse e tem mais balinha lá em cima Minha aminha aminha A gente acorda com o carregador na mão Porque alguém não sabe onde colocou o meu carregador E aí a gente tem que ficar usando o meu carregador E aí a gente tem que ficar usando o meu carregador Aí o dela na noite inteira A mãe de vocês também é assim? Porque também ela divide o celular igual, né? Então fica meio complicado Então agora eu vou tomar no café da manhã Gente, já tirei a blusa porque eu tava com calor Peguei meu fone que eu vou escutar a música E também na bolinha de eucalipto Tava falando com a minha amiga E eu vou voltar a falar com ela E aproveitei pra fazer uma rotina de skincare E eu vou mostrar pra vocês E que legal Eu peguei essa cartolinazinha verde E fiz um título E coloquei aqui todos os dias da semana E o que que eu vou fazer? Então, quando eu tiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Pra caso vocês queiram tirar a print E fazer também, ó A rotina de skincare Então vocês já podem tirar a print Eu coloquei esse aviso aqui no final de beber água Porque, sério, beber água é muito potente Ajuda muito na pele E ficou assim Eu gostei bastante Gente, essas aqui são as balinhas que eu falei pra vocês Meu pai comprou essa aqui semana passada Mas já acabou Ele comprou essa essa semana Ainda comprou outra Tá na loja A gente tá fazendo praticamente uma coleção dessas balinhas Enfim Ah, olha que bonitinho Eu tô louca por coisa mini, gente Olha isso Eu tenho esse mini panda E eu tenho esse mini grampeador Gente, eu tô aqui na sala Sem fazer nada Porque não tem o que fazer Tipo, nada Meu irmão tá assistindo o vídeo de Fortnite Oi, pessoal O que você tá fazendo nessa nossa rotina De não ter aula Não ter nada Não ter futebol Não ter dança Não ter nada Capitão Pegar um biscoitinho? É? E ele já sabe, ó A gente só peguei um biscoitinho Ele convidou esse aqui Ontem ele ganhou inteiro, né? Porque ele se comportou na fazenda Tá, senta Tapatinha Patinha? A outra Toca Pou Dez Gira Mais uma vez Gira, ó Isso Agora sabe o ti Sabe o ti Sabe o ti Escolar assim Eu me sinto no BBB Falou, Insane Falou pro pessoal Vocês lembram de mim, pessoal? Vocês lembram de mim? Olha lá Eu derramei a água das calopsitas em mim Eu abri o pote delas Agora? Não Ontem Antes de ontem Nossa, agora tem que avisar teu pai pra comprar outro Elas tem outro pote Elas tem de alumínio Mas elas são chatas E ao invés de beber água Elas tomam banho no pote de alumínio Foi ignorada Tava só fazendo cena Tava só fazendo cena, mamãe Ai Nossa, como ele pula alto Eu vou tentar fazer aquele teste tipo na parede, sabe? Vamos ver Ó, aqui ele pega os palha Ai Pega Pega Dudu Pega Dudu Ele não consegue na parede E aí, vai tomar banho de piscina? Hoje o sol saiu, hein? Tá com preguiça? Pouquinho Mas é porque, sei lá, gente Olha a piscina, gente A nossa piscina é assim Eu virei enterrar ela É, mas aqui no nosso quintal Não dá pra passar uma piscina de verdade lá por cima, ó Tá vendo? É muito alta a nossa casa Daí não dá pra passar uma piscina lá por cima Com guidaste Daí a gente Optou É Optou por essa daqui Uma montável Porque a gente tava com muito calor essa semana Nas férias Agora que a gente tá de férias de novo, né? Enfim Não é férias Não é férias Mas é um bolo de falar Nossa, tá precisando limpar o filme Parece naquelas velhinhas Quando a gente vai na casa delas Elas ficam mostrando as plantinhas pra elas É o que eu não tenho que fazer Não tenho que fazer nessa quarentena Tá difícil, né? A gente tem que inventar bastante coisa pra gravar E esse aqui é o limite, né? Lá Que a gente pode sair de casa A gente tem o corredor Tem esse quintal aqui, ó Pelo menos a gente tem a piscina Lá em cima Ah, tem lá em cima Vai lá mostrar lá em cima depois Aqui, ó É Tem uma área lá em cima Aqui foi a minha festa, gente É, dá pra brincar lá em cima E aqui, ó Coisa da continuidade Gente, eu vou fazer um tour pela minha casa Tá assim, né? Não é aquela casa que vocês veem em todos os tours Que é aquela casa, assim De cinco salas Dez banheiros Nossa casa é um Mas ele continua soltando fã na minha casa Qual é o drama de hoje? Não é a minha cara O que aconteceu? O que aconteceu? Mãe, eu não tô de brincadeira A senhora já conversou com ele e ele continua Esté É o mal da quarentena Olha, o meu colar brilha no escuro E eu vou fazer um negócio Foi eu, né? Foi meu pai Porque temos um projeto aí Depois eu conto pra vocês E minha pai ganhou isso daqui Que ele foi em um estande lá na Abrim Que desse lado é a lousa verde E vem com o apagador E esse lado vem com as letrinhas de ímã Ah, tem ímã, legal, né? Dá pra fazer palavra na geladeira Dá pra fazer forca? Brincada em forca Não, porque não... Ah, não, tem sim Tem duas vogais Só vogal, mas que coisa Ó, essa lousa é magnética Isso é muito legal Se eu virar aqui, ó Não vai cair Legal Por que esse negócio de ficar em casa faz comigo? Queria o S de outra cor, mas beleza Top É um brinquedo bem pra criança mesmo Mas o que eu tô mais... Sabia que eu vou começar a deixar uns recadinhos importantes aí pra vocês? Arrume sua cama Lave a louça Não, é quarentena Quarentena é pra estudar e descansar Ah, tá Gente, então eu vou colocar ele pra colocar o alfabeto É porque ele não tá indo pra escola, né? E nem eu Então ele vai fazer o alfabeto, né? Aham Você sabe fazer o alfabeto? Sim Como é que tá sem ir pra escola, filha? É legal O que que é isso? O que que é isso? O que? Aham Olha aqui pra mim Fala de novo o que tu falou Legal É legal ficar sem ir pra escola? Uhum Tá doido? Sim, é legal Mas você sabe que depois você vai fazer um montão de prova, né? É, e tarefa atrasada Ótimo Eu uso esse tônico aqui de melaleuca Ele ajuda muito, vocês não tem noção Eu queria fazer hidratação com babosa no meu cabelo Mas eu não tenho coragem não De aguentar aquele cheiro Parece que é importado Lá de baixo Enfim, agora eu vou almoçar Porque Tô com fome Tá em cima da cadeira Gente, vou fazer um experimento Não tinha experimento? Não Eu faço isso todo dia Quando eu tô afim É, e É tipo um receitinho Então é muito fácil Você só precisa de Isso aqui que é tipo um suco Meio chá Que pode ser de pêssego Ou de limão E açúcar Não sei porquê Mas esse açúcar é marrom Mas tem outro açúcar mais marrom E também tem um açúcar branco E um açúcar mais branco aqui em casa Eu refi nada Sem ADM é rara Tudo é açúcar, tudo é doce Enfim Você pega um copo Põe um pouquinho de água com gás É porque esse suco que meu pai comprou Ele é sem nada Sem gás Sem açúcar E Eu falo assim Ah, por que não? Me sinta aquela moça do Starbucks Que faz vídeo pro TikTok E você põe Um pouco de Foco de pêssego Como a minha água com gás Eu acabei de pegar E tá sem gelo Eu vou pôr gelo Mas como Nesse negócio aí Da quarentena Não pode comer com a gelada Aí Não sei Aí você pega um pouquinho de açúcar E mistura Vou mostrar pra vocês Vai fazer um boom Cozado com gás Ó Top É E vou pegar gelo Também Porque Sim Nossa, o que que tá? Olha isso Tá com tipo Floquinhos de neve Olha Então Sem dúvida Poxa, eu tinha feito gelo Já tiraram Vou colocar dois cubinhos de gelo Eu fiz um TikTok Que enquanto não voltar as minhas aulas Vou fazer TikTok com o mesmo áudio Ele disse que eu ia me arrumar um pouco E arrumar o meu quarto Só porque o meu celular parou Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar arrumar o meu quarto O mais rápido possível Pra poder apagar Tudo do meu celular O mais rápido possível também A atenção no meu cabelo A gente nem se fala A minha mãe Deu a ideia da gente comer pipoca Doce Só que eu não sei fazer pipoca doce Já tentei uma vez Só que não deu certo Então eu vou tentar de novo Ai, a mulher caiu aqui dentro Vamos ver se vai dar certo Ó Quer ver? Tá essa mascarota Aqui O açúcar Ó Tá vendo? E os ingredientes são Milho de pipoca Água Óleo Açúcar Só E aí você mistura Pra tomar um caramelo Tô com muito medo Vocês não tem noção Corre, mãe Corre, mãe Olha que cheiro bom Tá cheirando Tá cheirando Eu vou botar aí queimando já Sério? Tu botou manteiga? Não Deu errado, gente Eu sabia que eu não sei fazer pipoca Dá um pouquinho de olho Que deu ruim Gente, deu ruim Cara, deu muito ruim Se não ficar amarga Fica gostosa Agora se ficar amarga Deu outra Dá um prato aí Deixa eu ver Vai ter como Olha aqui em cima Vai ter como fazer outra Vai, a gente vai lá Panela Só isso Pega a colher lá Deu muito ruim, cara Não me contratem Pra fazer pipoca Só o milho, ó Só o milho Cara, ficou muito gostoso Era um caramelo Não acredito Não tem mais como Colocar o alinho de volta? Sério Ficou muito bom Não tem como Pular o alinho de volta? Não, mãe Não tem, filha Ai, já era Por quê? Ia estourar, não ia? Ai, ficou muito bom Sai, então deixa pra mim comer Espera O vlog tem como Colocar de volta? Hã? Tem como colocar de volta? Não tem, cara Tem sim, mãe, ó Vai derreter de novo o açúcar E vai ficar bonha E vai derreter Vai ficar na pipoca Vai ficar gostoso Gente, ela conseguiu fazer Um caramelo delicioso Na pipoca Eu achei que tinha queimado Joguei no lixo Joguei a pipoca Dei, Luan, no lixo Olha no que deu Só se esperasse um pouquinho mais Ia ter ficado ótimo Mas outro dia Eu vou tentar fazer de novo E aí eu vou esperar 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 bastante Até ela começar a estourar Estourar toda Choremos Choremos Eu disse que eu ia arrumar meu cabelo Mas a cada hora que eu aparecer aqui Eu tô mais Assustadora Ah, eu coloquei É, eu já falei com eles lá Pelo meu celular Eu coloquei aqui a frigideira Pra secar Que eu vou fazer lanche Pros meus irmãos Eu vi isso na internet Eu quero fazer Esse truque Eu vi no TikTok Então é assim Você pega os pães E em um deles Você vai fazer o corte assim Vai fritar um ovo dentro Quando você fritar o ovo dentro Você vai colocar aqui Aí você passei o queijão aqui E gruda no ovo Certo? Ou com gema mole Que nem a Manu fez Lá pro Babu Será que vai dar certo? Então vamos lá Deixa aqui o TikTok Check Tá bastante pra não grudar o ovo Se não se grudar o ovo Se grudar o ovo Não vai ter graça O Laios Porque foi no Instagram dele Que eu vi Eu acho que vai estourar Na minha cara Esse aqui depois Na hora de pôr lá Com outro pão A gente junta assim E se grudar na panela Eu passei manteiga né Grudou Merda Friam 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 Calma Vamos ver como vai ficar Tá ali Agora ele vai ficar aqui na frigideira Pra pegar o ponto De ovo poche Deixa o like Porque eu tô passando Mico falando isso Tu tá passando Mico de cozinheira hoje Porque nada tá dando certo Nada tá dando certo Agora se isso aqui der certo É lá na cozinha Vamos fazer um vídeo O dia inteiro E lá na cozinha 24 horas cozinhando Pra minha família Vai abrir Minha mãe só ri Abre aí Vamos ver o teste do Tik Tok Como tá Tá queimando Agora ela vai virar gente Vai virar Ó não grudou não Deixa eu passar mais manteiga aí Pra tu virar Senão vai Esse hacks Vai Um, dois, três E Um, dois, três Ah Cozinheira Mas deu certo Eu ia pensar em colocar Aquele pão aqui em cima Entendeu Mas tá aprovado Eu gostei Tá Daqui a pouco a gente experimenta Ficou muito, muito cheiroso E agora meus irmãos Vão degustar E É isso Eu também vou fazer um prêmio Porque eu tô com fome Oi gente Então Acabou que agora é quase uma da manhã E eu esqueci de gravar pra vocês E a escova é a dente Escova aqui os elásticos Gente E não esquece aí De deixar like Pra eu fazer mais vídeos Assim pra vocês Mas então Beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau